Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos, ao nosso programa Episódios Diários da Comunha Espírita de Brasília. Tudo bom, Flávia? Oi, Claudinha. Olá, meus queridos irmãos. Então, estamos aqui para ver o que nos falará Joana de Ângeles, que é o espírito que nos ditou esse livro Vida Feliz, que nós estamos aqui todos os dias reflexionando sobre as lições pela psicografia de Divaldo Franco. E ela nos fala o seguinte, acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não porém da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Que difícil, hein? Que ansiedade, ela tem como raiz o medo e a insegurança. Então, esses dois sentimentos estão na raiz da ansiedade, né? E o que que é a ansiedade? É você não saber o que vai acontecer e você quer prever o que vai acontecer. É um instinto, né? Até de sobrevivência. E o que que acontece com isso? Nós enchemos o corpo de adrenalina, de cortisol, quando nós temos ansiedade, porque nós estamos prevendo. Esse sentimento, ele vem do instinto, né? De sobrevivência, então, importante pra nossa sobrevivência. Porém, o excesso dele nos causa, vai trazendo vários transtornos, porque nós vamos enchendo o tempo inteiro o corpo de adrenalina, de cortisol, e isso causa danos à nossa saúde. E como que nós podemos, né? Lidar com ansiedade? Trabalhando em nós a harmonia, a serenidade. Isso tudo que Joana nos traz aqui. E o que que Joana nos traz? Que nós precisamos saber que tudo tem um tempo certo. Não vai adiantar eu querer que uma coisa, querer saber ou que algo aconteça. Se é o tempo, vai ter o tempo certo. Há um tempo pra tudo. Nós temos lá no Eclesiástico, né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, há um tempo para tudo. E o tempo não vai mudar, porque eu quero que ele mude. Não vai. Então, não adianta, né? É um trabalho que nós precisamos começar a fazer. Conosco, enquanto espíritos, não vamos nos enxergar como espíritos materiais, como matéria. Vamos nos enxergar como espíritos imortais. Então, nós temos uma, né? Uma vida, uma jornada inteira de espíritos imortais. Então, tenhamos calma. Joana fala aqui. O que pensas que acontecerá, talvez não se dê, porque nós criamos expectativas. Né? Alguns programas atrás, nós falamos sobre a felicidade. Nós vamos criando expectativas. Olha, vai acontecer. E muitas vezes não acontece do jeito que a gente pensa. Por quê? Porque o tempo tem o seu curso. Né? Não é porque eu quero que o mundo mude amanhã, que ele vai mudar. Não. Eu preciso primeiro trabalhar aqui em mim. E as coisas vão acontecer de acordo com o tempo. No tempo, no tempo certo. No tempo que não é o nosso tempo. Claudinha nos citou no programa anterior sobre a questão do tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, o que muitas vezes nós queremos que seja para ontem? Não. Porque no tempo de Deus é outro. Então, trabalhemos. Não vai adiantar. A ansiedade não vai resolver o nosso problema. O que é que nós podemos fazer? Trabalhar a paz interior. A serenidade. Jesus vai dizer, não te turbe vosso coração. Crê em Deus. Crê também em mim. Então, vamos, né? Não te preocupeis com o dia de amanhã. Porque a cada dia tem a sua própria agonia. Jesus vai nos dizer isso. É ele que nos ensina. Então, que nós sigamos o exemplo e os conselhos do nosso roteiro, do nosso Mestre Jesus, que está no nome do Evangelho. E o convite de Joana, que diz, desse modo, espera com harmonia e íntima, afastando do teu programa a agitação no medo. Nossa, eu adorei. Eu não tenho nem o que comentar, assim, diante dessas palavras, dizendo que a gente precisa ler esse trechinho e ver esse programa várias vezes por dia para aprender e tornar nossa vida um pouco menos ansiosa. É isso. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 O que é isso?